Eu peguei um avanço, 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 e assim eu não vai pra teia. Tá lá, Sara, vai. E aí, você é a maior? Resenha da bexiga, homem. Ei, se asquei hoje, ela tem tudo hoje. Vai pra outro não, mano. Tá caindo na testa de um, fura. Ó, assim não fazia, não gostei que você nem fala. Ó, se liga no jogo, viu? Vai, tacada nenhum, caralho, pô. Aí chegaram no hospital e roubaram a mandioca. Deu traumatismo com ele. Johnny, se liga no jogo, seu pai jogou. Pega ali a mandioca pra ver. Pega lá, uma. Chegou a minha testa, não. Parece um chifre, ainda parece um coelho. Tá caindo nessa na testa, igual você falou, traumatismo com o aniondo. A bicha tá gelada. Você vai lá direto no pezinho aí. Caralho, que uma doida. Tá perto. Vai sair na chapa. Tá uma quincaneando com rama de mandioca. Tá bobônica. Descascou por 9 horas da manhã isso aí, ó. Ai, caralho. Vai sair o quê? Vai dar o traumatismo com o aniondo. Que uma doida. Vai. Vai, joga. Seu amarelo é o otário. Óbvio!